A falta de chuva e o longo período de estiagem trazem um alerta para o consumo racional de água, pois isso afeta nosso manancial. Nesse período, evitem desperdícios e gastos desnecessários, com lavagem de veículos, banho demorado, limpeza de calçadas, molhar gramados e jardins, vazamentos visíveis. Reutilize a água da máquina de lavar para a limpeza de calçadas. Ao desconfiar de algum vazamento, procure um encanador ou o escritório comercial da concessionária para o imóvel ser vistoriado. Utilize sua água de maneira consciente. Uma campanha Águas de Joara. Água é vida. A vida tratada com carinho.